Caros amigos, aqui poderão colocar nos comentários, sugestões para o tema de um vídeo especial a ser exibido aqui no canal, nessa quarta-feira. O procedimento é bem simples, escreva nos comentários um tema que você gostaria de ver debatido e detalhado aqui no canal. E se o seu tema estiver entre os três com o maior número de curtidas, será pré-selecionado e colocado em votação aqui no canal, no final do dia de hoje. E desses três temas, aquele que vencer a votação, será apresentado num vídeo especial a ser publicado no canal, nessa quarta-feira. A colocação de sugestões dos comentários começará agora, e terminará às 20 horas, horário de Brasília. Momento no qual será colocado no ar, o vídeo para a votação com os três temas mais curtidos. Com a votação se prolongando até amanhã, segunda-feira, às 8 horas da manhã. Um detalhe importante e que peço a atenção de vocês. Esse quadro não é uma continuação ou um adendo ao quadro Hoje no Mundo Militar Responde. Por isso, não façam perguntas nos comentários. Reservem as perguntas para o quadro Hoje no Mundo Militar Responde. Neste quadro, coloquem sugestões de temas específicos. Como por exemplo, um avião de caça como o Eurofighter Typhoon. Uma classe de submarinos como a Sea Wolf. Um míssel de cruzeiro como o Zircon. E por aí a fora, mas não façam perguntas. Deixem-nas para o quadro Hoje no Mundo Militar Responde. Façam então as suas sugestões de temas e que vença o mais interessante. Tchau, tchau! Tchau, tchau!